A escala menor melódica é o assunto do vídeo hoje. Não vou mentir para vocês, quando eu tive meu primeiro contato com a menor melódica eu não sabia para onde ir. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque eu sei que muitos de vocês devem estar procurando um norte para tirar um som bacana dessa escala. Então a primeira coisa, o que é a escala menor melódica? A escala menor melódica é uma alternativa à escala menor harmônica, sendo que o som da menor melódica é mais suave. Como assim, Matheus? Vamos lá. Todas essas escalas menores são derivadas da escala menor primitiva. Então a gente tinha a escala menor primitiva, que era esse som aqui. A gente tinha a tônica, segunda, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor e oitava. E por que surgiu a escala menor harmônica? Vamos falar primeiro do surgimento da menor harmônica, para depois falar da menor melódica. A escala menor harmônica surgiu para que a resolução da tônica fosse mais bem feita, certo? Como assim? Olha só, quando eu tenho aqui da sétima menor para a oitava, eu não tenho um poder de resolução muito grande, né? Você vê que... Você não perde. Então qual foi a alteração feita? Decidiu-se elevar essa sétima para um grau de sétima maior, estando assim um semitom abaixo da tônica, tendo um poder de resolução maior. Então a gente vai ter, em vez de ter... A gente agora tem... E com isso a gente tem um poder de resolução maior, não é isso? Porém, vamos chamar essa escala de um pouco engessada. A escala menor harmônica é muito forte, né? E a escala menor harmônica é uma alternativa para suavizar tudo isso. O que vai acontecer na menor harmônica? O sexto grau, que era menor, se torna maior. E agora a gente vai ter tônica, segunda, terça menor, quarta ajusta, quinta ajusta, sexta maior, sétima maior. E aí você tem um som bem mais suave, né? Quando é que a gente encontra tanto essa escala menor harmônica? Um tema muito comum de jazz, um dos primeiros que a gente aprende, que é a Autumn Leaves. Agora, é... Agora Ele usa aqui nessa parte, na parte do Fá suxene do meio diminuído para o Si A escala menor velônica de Mi menor Ele usa aqui, ó Se eu fosse utilizar a escala menor harmônica, aqui nesse contexto ia ficar assim, ó Então veja a diferença, ó Então veja a diferença, ó Menor harmônico Olha como é forte, ó Olha como é forte, né? Se sente na pela... Agora a menor melódica Viu como está muito mais suave a resolução, certo? Devido a isso, devido a essa elevação da sexta maior Na música clássica fala-se muito sobre a escala menor melódica ser ascendente Mas na volta, no retorno dela, ela torna-se primitiva Então... Então você acende Com o menor melódico e volta com o menor primitivo Porém, para a gente utilizar mais na música popular, a gente não pensa muito nisso A gente pensa na escala como um todo, tá? E essa escala menor melódica, uma das maneiras que eu mais utilizo ela é com os modos dela, tá? Eu utilizo muito, principalmente o modo mixolídio sustenido 11 Ou o lídio bemol 7, né? Que tem a quarta aumentada Mas isso é assunto para outro vídeo, né? Se você quiser que eu fale mais sobre esse assunto Que vai ser bem mais baixo E não vai dar tempo de falar desse vídeo aqui Você coloca aí nos comentários que eu falo sobre os modos gerados por essa escala, tá? Mas basicamente uma maneira legal de você começar a tirar o som dessa escala É tocar ela em tríades Tá? Então você começar a tocar o Dó Você toca o Dó menor Toca o Ré menor Aqui é o segundo grau O Mi aqui é aumentado, certo? Mi bemol aumentado O quarto grau é maior O quinto grau é maior E o sexto e sétimo grau são cerdiminutos Então vamos ver se é aqui Então começa a pegar aqui, por exemplo, você vem de um 2-5-1 menor Certo? 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 A utilização dessas tríades é fundamental para que você tire o som dessa escala Em vez de tocar naquela maneira Em vez de tocar naquela maneira Certo? Tocar dessa maneira Toque ela em tríades Que você vai ter muito mais êxito no seu som Beleza? Então galera, esse foi um vídeo rápido aqui E como você pode estudar a escala menor melódica E tirar um som melhor dela Que é aplicando as tríades Tocando a escala em tríades Tá? E para estudar esse assunto Basta fazer sempre por região Você estuda as tríades todas numa região só Na guitarra Passa um tempo estudando essas tríades na região Depois passa para outra E por aí vai Beleza? Se você não me segue no Instagram Me segue aí Você pode mandar as suas dúvidas lá Essas dúvidas podem vir a ser um ótimo conteúdo Para você e para outras pessoas também Essa dúvida surgiu lá no Instagram Beleza? E aí na descrição você encontra todos os links para os meus treinamentos Se você quiser ter aula comigo Se você quiser fazer parte do caminho de improviso Para improvisar do zero ao avançado E se você quiser fazer parte do repertório intensivo Para você aprender repertório de verdade E ver tudo que está sendo aplicado nas músicas Beleza? Espero ter ajudado vocês galera Fiquem com Deus e até a próxima Tchau